Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo E hoje eu quero bater um papo com vocês, quero conversar uma parada aqui com vocês Sobre os jogos como serviço, como vocês estão vendo aí pelo título Jogos como serviço, eles são muito importantes E eu quero comentar um pouquinho dos jogos como serviço em cenários de empresas que fazem jogos single players São conhecidos por jogos single players, mas que começam a desenvolver esse tipo de jogo Eu tenho uma visão bem negativa quando eu vejo uma empresa tipo uma Square Ou por exemplo, sei lá, qualquer empresa que o foco dela é o single player, a Sony faz também Anuncia que quer desenvolver jogos como serviço Eu sempre via isso como um ponto extremamente negativo, como perda de tempo Mas eu comecei a pensar sobre isso já há algumas semanas Falando, cara, realmente jogos como serviço são importantes sim E esse é o assunto que eu quero discutir aqui hoje com vocês Então antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal Clica aí na descrição para você participar, concorrer a um Playstation 5 E vem comigo para o vídeo Bem, por que eu estou falando disso aqui, né? Porque assim, basicamente, recentemente a gente teve um lançamento de dois jogos De meio que extremos diferentes, né? Que foi o Helldivers 2, que está fazendo muito sucesso ali E o F1Stars, em contrapartida, que é um flop O jogo simplesmente saiu, é uma porcaria, né? Um da Square Enix aí, né? Sendo o F1Stars, sendo uma porcaria Square Enix, que a galera gosta muito dos seus jogos single players Embora ela tenha o Final Fantasy XIV, que é meio que um carro-chefe ali dela também E é uma espécie de Live Service, né? E, né, primeiro, falando sobre os Live Service em geral A gente tem muitos títulos de jogos como serviço Que são, assim, grandes São bons E que conseguiram dar certo Acho que o melhor exemplo, claro, sempre é Fortnite Porque Fortnite é um exemplo, acho que é ser seguido no quesito de manter um jogo Eles sabem manter muito bem o jogo Eles sabem constantemente trazer temporadas e atualizações Skins, muitas coisas interessantes, né? Pra o Fortnite E o jogo, ele consegue tanto, assim Tanto retorno Que, assim, eles conseguem fazer Jogos como foi o LEGO Fortnite, por exemplo Que, né, eles conseguiram lançar um jogo gratuito muito legal Que é o LEGO Fortnite Ali meio que dentro do Fortnite mesmo E isso, cara, de uma forma gratuita Um jogão, um conteúdo gratuito ali E, pra isso, consequentemente Meio que atrair a galera pro Fortnite também Mas, em contrapartida, tu recebe um jogão gratuito Então, assim, a gente tem pontos positivos, né? Nesse quesito de jogos como serviço Mas, a questão que eu quero falar aqui É da importância deles dar certo Dentro de empresas Que não tem ali como, né? O foco dela já fazer jogos como serviço E, sim, ela desenvolve jogos single players É o caso da Sony Da Naughty Dog Que, inclusive, cancelou um projeto Live Service E, enfim Tem uma infinidade de empresas Que o foco dela é single player E quando elas querem desenvolver um jogo como serviço A gente torce o nariz Recentemente, eu acho que o grande Ali, jogo desse quesito É o jogo do Esquadrão O jogo do Esquadrão É feito pela Rockstar Que é conhecida por criar ali os Batmans Arkham Que são incríveis E eles foram pra uma pegada como serviço Estilo Fortnite da vida Né? E... O porquê que eu acho que os jogos são importantes Esses tipos de jogos É pra esse tipo de empresa Pra esse tipo de empresa single player Tentar de vez em quando Lançar um jogo como serviço E esse é o grande ponto aqui Que eu quero discutir Porque pode ser também parte Muita inocência minha, né? E eu acho que o importante Esse vídeo aqui é a gente Conversar sobre Por quê, né? Acontece que jogos como serviço Eles dão muito retorno financeiro É por isso que as empresas Estão doidas Pra emplacar um jogo bacana Desse estilo Porque é muita grana Por um tempo quase que infinito, né? Você... Sei lá Se você conseguir manter a atualização do seu jogo Seu jogo em alta Por cinco anos É cinco anos direto ganhando dinheiro Com uma forma muito fácil Porque atualizar Um jogo, né? De serviço É muito mais fácil Do que você ficar criando E ficar cinco anos Num processo de desenvolvimento Pra criar um jogo E ainda ele ter chance De dar errado Então o jogo como serviço É aquilo, cara É tipo Investimento de rentabilidade Você coloca ali E você vai recebendo Todo mês aquele negócio Então as empresas Vê dessa forma É muito bom Né? E essa é a grande importância deles Por isso que todas as empresas Querem lançar Esse tipo de jogos Né? Pra dar um dinheiro Ali bom Durante um período de tempo E aí que entra Essa importância Porque o que a gente tem Nesses casos Quando a empresa Lança um jogo como serviço E ele dá mega certo A gente vai ter Mais investimento Nos jogos single players Que a gente gosta Inocente, talvez Não sei Mas Eu acredito que sim Então se Sei lá O esquadrão O jogo do esquadrão Tivesse dado mega certo Pode ser que ela teria Mais investimentos Pra mexer no esquadrão Ainda manter atualizando E lançar futuramente Jogos single players Do jeito que ela faz Como ela fez com a franquia Arkham Outro exemplo Que eu acho que é bem interessante Da gente notar É o próprio GTA O GTA V Que ele foi lançado E depois ele teve O modo online Que fez um baita De um sucesso E a Rockstar Ganha rios de dinheiro Com o online do GTA E Consequentemente Cara Ela consegue Talvez Transformar o GTA VI Em algo Absurdamente gigante Que Se eu acho Que ela não tivesse lançado O GTA Online Talvez a gente teria Um GTA VI Menos gigante Acho que deu pra entender A pegada né Então assim Parte eu acho Do investimento do GTA VI Ter potencial De ser um dos melhores Jogos Da década Um negócio Tentamente absurdo Vem do money Do Jinjin Lá do GTA Online Então esse É um exemplo Perfeito De um jogo Como serviço Que tá Se convertendo Também Pro lançamento De um jogo Single player Mais ou menos Single player Porque o GTA VI Também vai ter O seu online É claro né Mas o foco Dele inicial Vai ser esse O single player Então A gente tem né Um grande retorno Pra se investir Em jogos Que aquela empresa Já faz Ela já lança E aí Vale o mesmo Pro caso ali De uma Sony De uma Square Enix De uma Activision Que seja Que já tem né Seja jogos assim Você consegue Depois se você quiser Investir em franquias Boas Em franquias Que você Já tem ali Uma fanbase Ao redor dela Por causa do dinheiro Que você agariou Então quando eu vejo Uma empresa lançando Um jogo como serviço Eu agora Não acho que assim Sei lá Sai a notícia Ah tal empresa Tá desenvolvendo alguns jogos Mas também Três e meio jogos E são jogos como serviço Eu não sei Se eu consigo Torcer tanto mais O nariz Eu acho que eu começo A olhar e pensar Pô isso pode ser algo positivo Porque se der certo No futuro Ela vai investir Em mais jogos Single player Eu acho que isso pode ser Uma visão inocente Porque isso pode também Não acontecer Ela pode gostar tanto E se focar só Nesse jogo como serviço Esquecer os single players O que eu acho Que talvez não Eu acho que as chances São maiores De a gente ter talvez Um investimento Em jogos single players Ou né Até parcialmente Single players ali Mas ainda com foco Single player Mas tem um outro lado Da moeda também Que acho que vale A gente comentar aqui Porque ao mesmo tempo Que quando um jogo Como serviço Dá muito certo Ele dá muito dinheiro A gente tem Muita chance Inicialmente De ele dar errado Você tem muito mais Jogos de serviço Que vão dar errado Do que certo Eu já até fiz vídeo Sobre isso A gente tem muita tranqueira Que sai como serviço Que flopa Absurdo O Foncitas Quando não suicida Dois que saíram Esse mês agora E floparam Então a gente também Tem esse quesito E aí Ele vira Meio que Uma faca de dois gumes Porque ao mesmo tempo Que a gente teria Um jogo como serviço Que daria muito certo Daria muito dinheiro Para a empresa A empresa lançar Um jogo como serviço Que flopa Ele vai dar Prejuízos E aí a empresa Vai arcar Com as consequências De um jogo Como serviço Flopado E isso vai impactar Negativamente Consequentemente Um joguinho Single player Lá na frente Só que O que eu acho Que deveria Acontecer Com jogos Desse gênero Eu acho Que as empresas Deveriam ter Mais carinho E originalidade Para desenvolver Esses jogos Porque o que acontece É que O que eu percebo Como o próprio Jogo do Crash O jogo do Funstars O jogo do esquadrão São jogos Que eles tentam Fazer um jogo Medíocre Um jogo Mais ou menos Um jogo Bem raso Que é Para se manter Não vou investir Tanto Para que se der Errado Que tem chances Altas O prejuízo Não ser tanto E aí Acaba que você Tem jogos Sem carinho Porque Já foi feito Com aquela imagem De que vai dar Errado Então Eu acho Que o ideal Seria as empresas Terem mais Originalidade Quando for desenvolver Um jogo Desse tipo O próprio jogo Do esquadrão Os caras tentaram Ir para uma vibe Fortnite Para tentar abraçar Um público Que no final Aquele público Ele não vai ligar Para o jogo Do esquadrão Ele vai continuar Jogando Fortnite E o público Dela Que já estava lá Da Rocksteady Ele não vai se interessar Tanto para o jogo Tanto que o jogo Ele conseguiu menos público Que os Vingadores Então Eu acho que Eu acho que Falta originalidade Também E um pouco de carinho Para desenvolver jogos Como serviço Porque Jogos como serviço Não necessariamente São um lixo Isso daí é óbvio Que não é verdade Só que falta muito carinho Então a gente tem Muita tranqueira Mas É isso Eu acho que Os jogos como serviço Eles são obviamente Muito importantes Para a gente ter Eles como investimento Para os single players Que a gente gosta Mas eu quero saber A opinião de vocês Vocês acham isso também? Eu posso estar sendo Muito inocente Aqui também Achar que isso Vai se converter Sempre Em jogos single players E tal Posso estar errado também Mas é isso Eu espero que vocês tenham gostado Esse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo Até a próxima E tchau tchau E tchau E tchau E tchau